Você sabe identificar o que é normal e o que é comum no sono do bebê? Eu vou dar um exemplo. Até os três meses por aí, é bem normal o bebê acordar a cada duas horas para se alimentar. Isso faz parte do desenvolvimento do bebê. A partir do quarto mês, ele já começa a se passar um pouquinho mais durante a noite e ainda se alimenta durante a noite também. A partir do sexto mês, o bebê já consegue dormir bons períodos da noite e também precisa se alimentar, porém com menos frequência do que com o bebê de três meses. O que eu quero dizer com isso? Essa situação que eu estou falando aqui, ela é normal. E o que às vezes transfere o comum, rotula situações comuns, como por exemplo, um bebê de um ano que acorda de duas em duas horas para mamar, para se alimentar. Isso é comum acontecer, mas não é normal. Ou seja, o bebê precisa desse sono mais longo, porque ele já tem condições para que durma mais tempo, não tem mais necessidade de se alimentar tantas vezes durante a noite. E é importante investigar juntamente com profissionais, por exemplo, pediatra, nutricionista, para ver o que está fazendo esse bebê despertar. Se existe alguma questão física para isso, ou então se é apenas comportamental ou por hábito. Então cuidado que você rotula como normal. Às vezes é uma situação comum que a maioria das mães enfrentam, mas não precisa ser normal. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.